Olá, meus amigos, eu sou a Bia Kicis, hoje é dia 21 de maio e eu estou aqui gravando esse vídeo para protestar veementemente contra o recuo de Michel Temer na sua decisão de unificar a pasta da cultura com o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Ele tem sofrido pressão de algumas pessoas, alguns artistas e também de políticos, vários governadores nordestinos liderados por Renan Calheiros, que é o presidente do Senado e que tem a decisão que vai conduzir o processo de impeachment da Dilma. Então Michel Temer está voltando atrás e com isso ele está irritando muito a maior parcela da população que não admite mais ficar pagando esses artistas milionários com o nosso dinheiro. Vamos lá, eu vou passar um trecho de um vídeo do Neumann, do José Neumann, um jornalista que tem mitado aquele que olhou no olho do ministro Marco Aurélio do STF, do Supremo, no Roda Viva e falou na cara dele. Não, ministro, eu não confio no Supremo Tribunal Federal. O Supremo é leniente, o Supremo não condena ninguém. Então vamos lá, vamos ouvir esse trecho desse vídeo de José Neumann. O problema da cultura está sendo mal conduzido do ponto de vista da comunicação. Eu quero dizer o seguinte, os artistas não mobilizam nada nem ninguém, só os bestalhões dos políticos que não têm contato com a sociedade. Eu fiz um manifesto veemente, violento aqui do microfone e escrevi no Twitter, são os tweets mais populares que eu tenho. Não existe nenhum assunto que eu trate que mobilize tanto quanto a safadeza desse povo da Globo e do cinema se manifestando com dinheiro meu. A senhora Camila Pitanga, filha do Pitanga, que é marido da Benedita da Silva, captou um milhão, duzentos e sete mil e cento e dois reais aprovados pelo Ancine para fazer o filme Pitanga, para retratar o artista que é meu pai. Eu quero saber quem é que está nos ouvindo, que autorizaria que o governo fizesse um gasto desse. Sula Miranda, Marisa Monte e Maria Rita receberam cada um deles mais de um milhão contemplados pela mesma lei. Erasmo Carlos, será que o Erasmo Carlos tem problema de público, Alessandra? Será que o Erasmo Carlos não pode viver do patrocínio dele e do ingresso da plateia? Recebeu um milhão, duzentos e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e oito, em dados que estão no meu perfil do Twitter, fornecidos pela jornalista Zari Fassi. O contribuinte que paga para assistir o que já foi pago por nós, somente cinco das celebridades que estão aí reclamando do golpe, receberam 14 milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e trezentos e oitenta e três reais pela lei Rouanet. Eu tenho escrito, inclusive, no Estadão, sobre o absurdo da situação dos museus. O Museu Nacional está caindo, a Biblioteca Nacional está podre, úmida e com o ar-condicionado sem funcionar, praticamente impossível receber gente lá, mas o ladrão entra e leva originais raríssimos. A Cinemateca Brasileira, em São Paulo, não está funcionando por falta de dinheiro e fica artista reclamando em canes porque não vai receber. Bom, então é isso, né? Se você é brasileiro como eu e está irritado de ver o nosso dinheiro indo pelo ralo ou, pior ainda, indo para ditaduras comunistas, indo para artistas milionários, amiguinhos do TT e que depois vão para o exterior, saem às ruas para dizer que nós estamos praticando um golpe no Brasil ao tirarmos essa mulher que está ferrando com o nosso país. Então, se você está cansado disso, põe a boca no trombone. Então, vai lá, usa o seu Twitter, é hashtag brasileiro, é Brasil Reprova o Mink, hashtag Temer, seja firme, é hashtag cultura Mink não, né? Entra no Facebook. Então, vamos lá, minha gente, é hora de botar pressão porque, pelo visto, quem pressiona, leva. Então, vamos pressionar também, tá certo? Não vamos ficar assistindo a isso tudo sentado no sofá, tá bom? Conto com você, hein, minha gente? Nós estamos juntos, mas a gente tem que brigar.